Bom dia, querido ouvinte aqui, bom estar aqui com você nesse momento especial do nosso programa, da nossa programação, não é? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e te guarde neste dia de hoje. Porque uma certeza eu tenho, e eu posso te garantir, não tenho dúvidas de que hoje, mais uma vez, você terá não só uma benção especial, mas terá um motivo muito especial para depois de ouvir esse programa dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque realmente aquilo que o padre Alessandro acabou de dizer vale para a minha vida, vale para a minha casa, vale para o meu sonho, para os meus projetos. Portanto, preste atenção no que eu tenho para te dizer, Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos criou para a derrota, Deus não nos criou para a angústia, Deus nos criou para sermos felizes, realizados. Cada um na sua profissão, cada um na sua área, cada um na sua vida, na sua vocação. É, não se esqueça disso não. Deus te quer assim, um homem realizado, um homem feliz, uma mulher feliz. Eu sou um padre muito feliz. Eu dizia há alguns dias atrás, já repeti isso também várias vezes, se eu não fosse padre eu seria o homem mais infeliz do mundo. Eu sou um homem totalmente realizado na minha vocação. Isso é tão bom. Claro que temos dificuldades, apesar dos pesares, das dificuldades do dia a dia, sim, mas a dificuldade a gente enfrenta. Pedra, se ela for pequena e estiver no nosso caminho, a gente chuta ela, eu chuto. Se for pequena eu chuto, se for grande eu pulo. É isso que você tem que fazer. A dificuldade, o obstáculo, se for pequeno, chuta, tira do seu caminho. Se ele for um obstáculo grande, pula, pula ele, pula o obstáculo. Agora não fica reclamando aí pelos cantos da casa, choromingando aqui e dali, isso não vai resolver não. Vai à luta, busque a solução, fique com Jesus Cristo, tenha Deus presente na sua vida e você vai ver o que vai acontecer. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, um abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.